Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores e valores, cores e valores, cores e valores Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores e valores, conspiração, funk, internacional, hein Jamaica, queen, fundão, sabinho, função pra mim Se Deus me fez assim, fechou, redinho, eu sou do vergonho Eu venho as negras dentro e sempre acompanham, na fase nega bem, era nós também, sim Na linha pontilhada vou indo, 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 na terra cujo herói matou o milhão Que das marginais, os pretos agem como o rei, gostar de nós, tanto faz, tanto fez Eu me debravar pra quitar vocês, nunca eu não falei, esqueço eu que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar, sem perder o foco, olha o fluxo Vê, crossfax, trocação, x5, a história, o preto, o amarelo, o ouro, é luxo Cores e valores, cores e valores Cores e valores, cores e valores, cores e valores Cores e valores, cores e valores Conspiração, funk, internacional, hein Jamaica, framework, fundão, sabinho, função pra mim Se Deus me fez assim, fechou negrinho, eu sou do vergonho E ovelhas negras dentro e sempre acompanham, na fase nega bem, era nós também, sim Na linha pontilhada vou indo, 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 na terra cujo herói matou o milhão E ovelhas negras, os pretos ragem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez Eu me debravar pra quitar vocês, nunca eu não falei, esqueço eu que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar, sem perder o foco, olha o fluxo Vê, crossfax, trocação, x5, a história, o preto, o amarelo, o ouro, é luxo Somos em que somos, somos em que somos, somos em que somos Cores e Valores Nossa! Já foi... Obrigado.